Uma pergunta pra você e pra Mari, estamos dividindo o time pra começar a jogar, você ganhou no Paroímpa, você escolhe quem, o Pedro ou o Gabigol na sua plena forma? Olha, rapaz, que pergunta hein, hoje eu iria de Pedro, sem dúvidas. E você Mari, mas o Gabigol em plena forma tá? Com o Gabigol em plena forma, hoje eu vou de Pedro. Mari? Ai, não pelos gols, mas porque ele é menos, como diz o nosso amigo Simon Ledo, não tem cabelinho pintado, não tem marra, né, o cara que chega lá é humilde, vai lá, veste a camisa e decide. Acho que mais pelo estilo e pela seriedade que ele leva, não leva tantos cartões amarelos. Vamos contar aí, depois a produção pode ajudar a gente, quantos cartões amarelos o Pedro levou com a camisa do Flamengo nesses jogos que o Barbosa não tá, que o Gabriel não tá, né, e quantos o Gabriel leva? Então assim, vamos lembrar que ano passado ele deixou a gente em momentos que a gente precisava dele, né. Então assim, é um atacante espetacular, que bom, eu sou feliz. Eu que já tive, nós que já tivemos que conviver com o Jael e, né, até hoje a gente poder tá aqui debatendo. Itamar, Itamar, lembra do Itamar? Hoje a gente tá aqui debatendo. Marcelo Moreno. Marcelo Moreno. Eu fico com o Pedro por uma questão, assim como eu gosto do Everton Ribeiro, eu acho que é a personalidade do cara, entendeu, aquele cara mais tranquilo, que não é tão espalhafatoso, mas no momento ali ele é decisivo. Então acho que eu ficaria com o Pedro por causa disso, independente do que já aconteceu pra trás. Maria, aproveita aí, o brabo da partida e o bola murcha da partida. O brabo da partida, é lógico, é ele, Pedro, né, o cara que veste o manto e decide, mais uma vez, aquele gol que o cara se posiciona bem, né, diz assim, ah, o Flamengo, outro dia eu ouvi assim o cara dizer, ah, o Flamengo ganhou na sorte. Meu amigo, até pra ter sorte você tem que tá preparado, né, beleza, dê os números que você sempre joga na loteria, naquele dia você não jogou, então não adianta você ter sorte. Então, até pra a sorte olhar pra você e sorrir pra você, você tem que tá preparado pra isso. E o Pedro é muito bem preparado pra isso. Ele tava ali, fez o corta-luz no zagueiro, aproveitou a bola, matou a bola e venceu o Tadeu, que hoje tava numa noite espetacular. E olha que o Pedro lutou, que a bola não chegou tanto assim pra ele. Ele lutou e no momento que a bola apareceu, ele fez. E o meu bola murcha hoje vai, infelizmente, não queria fazer isso, mas vai pro Michael, que eu acho que ele precisa repensar muitas coisas. E principalmente, ele precisa se aprimorar. A gente tem histórias aí de jogadores que superaram momentos difíceis, que melhoraram. Eu acho que ele precisa se aprimorar, porque talento ele tem. É um jogador insinuante, que parte pra cima, um jogador alegre e tudo mais. Mas assim, ele precisa investir mais na parte técnica, porque não tá dando. E hoje ele atrapalhou bastante o lado direito. Você, Nazário, quem foi o seu bola murcha ou o Mário? Michael. Michael. Nazário, o brabo da partida e o bola murcha? Pô, primeiro o brabo da partida é o Tadeu, meu irmão. O cara, porra, o cara hoje fez milagre. O cara só não fez chover, né, parceiro? Pelo amor de Deus. O brabo da partida do lado de lá foi ele. Agora o brabo da partida nosso foi o Pedro. Pelo posicionamento, pela garra, pela vontade, pela persistência. E por estar sempre bem posicionado dentro da área. Infelizmente, pra bola murcha, eu vou votar no Michael. Gosto do Michael, gosto do estilo de jogo dele. Ele é voluntarioso, ele é rápido, ele não é bobo. Ele, tecnicamente, é um cara que pode evoluir muito, mas que entrou, acho que, muito ansioso. Eu acho que a torcida do Flamengo precisa entender o seguinte. Lamentavelmente, no Brasil, a gente tem a média de seis meses de um técnico permanecer num time. E hoje, a gente tem a marca de somente o Renato comemorar mais de um ano à frente. Isso mostra, infelizmente, a gente comemorar somente o Renato à frente de um clube mais de um ano. A gente mostra como a filosofia do futebol brasileiro é pobre. E aí eu falo isso em vários programas e vou repetir. O futebol brasileiro foi desclassificado, foi tirado, foi alijado do processo da Copa do Mundo nas quatro últimas oportunidades por seleções europeias. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de planejamento. E aí, em geral, no Brasil, um técnico entra, não tem tempo, começa a jogar. Quando começam a aparecer os problemas, a solução é tirar o cara e botar outro. Aí começa tudo de novo, aquele ciclo. E aí fica aquela coisa, entra um, sai outro, entra um, sai outro e não resolve. O que a gente precisa é ter paciência, a gente precisa dar apoio. Claro, o cara vai errar, vai errar. Mas hoje a gente está vendo que a filosofia, por exemplo, de Rodízio, do Domi, é absolutamente vital. E não só ele está fazendo. Todos os outros times dentro do Brasil estão tentando fazer com isso a sua boia de sobrevivência. No entanto, a diferença do Flamengo para os outros times é que o Flamengo tem elenco. E um elenco de qualidade. Então, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter, inclusive com os jogadores também. Porque tem dia que o cara não entra, parceiro. O cara não consegue entrar em jogo, o cara não consegue conectar uma jogada, dar um passe, chutar uma bola, dominar, erra passe de dois metros. A gente já viu isso acontecer com o Arão, a gente já viu isso acontecer com o próprio Everton Ribeiro, que teve um período de adaptação complicado quando chegou no Flamengo. A gente até falou, pô, meu irmão, o cara foi escolhido duas vezes o melhor do Brasil no campeonato e o cara não encaixa. Então, também tem o detalhe do cara chegar no Flamengo. É diferente. É outra expectativa, é outra história, é outro universo. Então, a gente tem que dar tempo ao tempo. Claro, o campeonato está correndo, a gente não pode perder ponto. Tem jogos que são cruciais. O de hoje a gente não podia perder, porque pode fazer falta lá na frente. Mas o Flamengo fez o seu papel, craque do jogo, Pedro, foi o nosso brabo. E, lamentavelmente, o Michael, mas tem potencial, pode crescer e eu acredito muito nele. É isso, o Rafa Penido comentou aqui no chat. Brabo do jogo para ele, o Pedrão, o nosso querido Pedro, e o Bola Murcha, Michael. Vou assinar a relatoria com vocês também, unanimidade aí, tanto o brabo da partida como o Bola Murcha. E falar aqui para o meu amigo, Marcos Campos, o Megão venceu. Olha só, vamos dar aqui, mete um oclean assim, ó. Megão venceu, mete um oclean, ó. Pô, caiu, né? Cafézinho. Que relaxado, cara, precisa brigar, olha só. Ó, ó, ó. Ó, um. Está tudo dominado. Fica tranquilo, todo mundo rubro negro, vamos ter três pontos, jogo pá, no final e tal. Fica calmo, tudo nosso. Agradecer geral, mano. Hoje, sensacional, galera. Pô, como a Mari até falou, né? A qualidade do nosso chat aqui não é para qualquer um. A qualidade aqui da nossa bancada com o Mari, com o Nazário, o JP na reportagem, o Rafa, né? Na narração, a produção aqui que, pô, já... Ó, você quer ver os gols da partida com a narração do brabo, Rafa Penido? Já está no coluna do Flap Play. Corre para lá, entendeu? Corre para lá e, pã, manda já logo lá teu comentário, teu like. Compartilha também para tirar aquela onda com os antes. Agradecer demais a todo mundo. Mari, Nazário, sempre um prazer estar com vocês. Sempre aprendo demais. Obrigado pela força de sempre. A gente segue. Amanhã a gente volta. Amanhã tem resenha no coluna do Fla. Aliás, tem notícias do Flamengo meio-dia, né, produção? Meio-dia, amanhã. 20 horas, resenha à noite. Então, tem muito Flamengo e todas as notícias, todos os detalhes dessa vitória e mais todos os outros assuntos do Mengão, outros esportes também, basquete, vôlei, esportes olímpicos, colunadofla.com. Beleza? Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Ó, printa aí.